O acordo de cooperação assinado entre o Goiás Esporte Clube e a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer prevê uma série de reformas no Serra Dourada. O time goiano deve investir mais de 600 mil reais nas obras. Elas incluem melhorias nos vestiários dos atletas e da arbitragem, hoje com chuveiros estragados e grande parte da estrutura danificada. Uma bomba de esgoto com defeito vai ser trocada e as arquibancadas vão ser pintadas. Essa situação da parte da pintura, as cores e a maneira, ela também tem a participação do Ministério Público que exige que não tenham cores partidárias e a gente também tem que atentar por uma coisa de cores de time de futebol porque provocaria um ciúme. A vontade seria de pintar verde, mas eu gosto muito de seguir as regras que estão no papel. O banco de reservas hoje com 18 assentos vai passar a ter 23. Também deve ser construída no terceiro andar do estádio a chamada Sala de VAR, traduzindo do inglês, um espaço com monitores de imagens para o árbitro assistente de vídeo. Por enquanto não está prevista a revitalização do gramado. Tendo à frente um campeonato próximo de acontecer, o Goiás se prontificou a ajudar o estado de Goiás, no caso o estádio Serra Dourada. O Goiás não estará fazendo nenhum repasse financeiro para o estado. O Goiás estará efetuando as obras necessárias. Não haverá transação de dinheiro. Uma das principais preocupações é atender a exigência da CBF quanto à iluminação do estádio. Hoje, a intensidade luminosa do Serra Dourada, chamada LUX, está em torno de 400, apenas a metade do que seria necessário. Para isso, 22 lâmpadas quebradas vão ser trocadas e refletores com lâmpadas de baixa qualidade devem ser substituídos. Às vezes, só da gente fazer a troca dos rolafortes, fazer a troca das lâmpadas, dos reatores, a gente conseguiria atingir essa luminosidade e esse valor de 800. Então, tem todo um estudo técnico para os especialistas na engenharia elétrica, que vai dar uma olhada, vai ver a capacidade que tem, mas a gente vai conseguir fazer e atender a CBF nesse pedido. Os trabalhos começam na semana que vem e a previsão é concluir a reforma até o dia 27 de abril. Se ficar alguma coisa, vão ser ajustes que vão ser feitos para as próximas etapas do campeonato, mas nós teremos condições de realizar a abertura do Campeonato Brasileiro.